O Campo Zunda, o PF, é conhecido e também recebe inúmeras visitas pela beleza natural que tem. Uma das ações que ajudam a manter a vegetação e os animais nesta área é feita pelo curso de Ciências Biológicas, um trabalho de monitoramento com armadilhas fotográficas. Água, área verde, alimentação em abundância. O espaço é perfeito para a criação e também o desenvolvimento de animais. Toda essa vegetação fica bem pertinho da gente, aqui no Campo Zunda, o PF. As câmeras que ficam espalhadas em pontos estratégicos já identificaram vários animais. Essas câmeras têm por objetivo coletar dados de forma sem interferir na fauna. Então elas ficam expostas no ambiente e vão coletando 24 horas toda a movimentação de animais que passam por aqui. Tem várias espécies que a gente não imaginaria, por exemplo, o coati, o gato do mato pequeno, a gente já registrou aqui. Nós registramos vários veados, espécies diferentes, então acho que é um trabalho bem interessante. O trabalho é desenvolvido pelos professores e também por estagiários. As câmeras ficam ligadas 24 horas por dia e são ativadas por um sensor de presença. Uma vez por mês, os estagiários fazem a coleta das fotos e o resultado é esse. Basicamente a gente põe em prática alguns conhecimentos teóricos, né? São trabalhos bem a campo mesmo, então isso ajuda muito na nossa formação acadêmica, como estagiários e como alunos. A gente participa desse monitoramento justamente instalando essas armadilhas, monitorando o funcionamento delas e depois analisando os dados que a gente consegue através deste método. Até agora, o levantamento já conseguiu identificar 20 espécies de répteis e 14 de mamíferos, sendo 13 nativas e uma exótica. Esse trabalho é extremamente importante porque ele nos mostra o que? A fauna que nós temos aqui no campus, a fauna que transita, também nós conseguimos coletar informações da biologia de algumas espécies e esses dados estão sendo compilados para futuros trabalhos. Somos privilegiados, digamos assim, até porque entre 20 mil alunos dentro do UPF, por exemplo, poucos imaginam que a gente tenha esse ambiente com animais, às vezes até raros, né?